Paz e luz pra você, meu irmão e minha irmã. Eu sou a profetisa Débora Rocha, aqui do Rio de Janeiro. E hoje vamos falar sobre perigos espirituais. Fui procurada nesta primeira semana do ano por uma mulher que veio ao meu encontro e ela me disse, profetisa Débora Rocha, eu estou muito mal. O ano começou e eu estou sentindo o meu corpo todo enfermo. Eu sinto dores por toda parte do meu corpo. E como a minha mãe assiste o programa de televisão todos os dias, ela me incentivou a estar aqui falando com a senhora. O meu corpo está tomado de dor. E todos os remédios que eu tomo pra dor não resolvem. Quando eu abri a revelação do Espírito pra vida daquela mulher, eu vi claramente que ela foi atacada e foi atingida espiritualmente por um trabalho que foi arriado contra a vida dela exatamente na virada do ano. viraram a vida daquela mulher ao avesso. O trabalho foi arriado pra que ela viesse começar o ano com o corpo tomado de enfermidades. E as dores que ela estava sentindo no corpo eram apenas os sintomas do que estava por vir na vida dela. Aquela mulher estava com o Espírito amarrado ao corpo dela. E eu pude ver porque o Espírito revelador de mistérios Ele me revela e Ele me mostra. O Espírito de enfermidade estava amarrado ao corpo daquela mulher pra deixar ela totalmente enferma em cima de uma cama dependendo dos outros. De forma que ela não conseguiria mais ir na própria empresa. porque a trama espiritual sobre a vida dela foi exatamente para tomar tudo o que ela tinha. A empresa que ela sustentou com muito esforço há quase 15 anos da vida dela. O próprio irmão dela junto com a cunhada estava lutando estava lutando para tirar aquela mulher da empresa para poder tomar conta de tudo. Não se iluda não tem pessoas perversas e às vezes o seu principal inimigo está mais perto do que você imagina às vezes dentro da sua casa porque o invejoso da sua vida não é o estranho não. O invejoso da sua vida é o parente é o vizinho é o falso amigo que entra na sua vida pra te causar todo tipo de dor e de sofrimento. Eu estou ajudando esta mulher porque ela me procurou a tempo. Eu abri com ela um trabalho muito forte de quebra de demanda pra fazer a derrubada daquele mal que foi jogado no corpo dela. E preparei espiritualmente esta mulher pra colocar no altar as primícias dela para preparar o alicerce o ano dela pra que ninguém tenha poder pra derrubá-la com nenhum mal espiritual. E você que está me assistindo agora qual problema tem te atormentado? Eu sou Débora Rocha e eu posso te ajudar. Me procure sexta-feira agora na Rua do Bom Fim número 305 no bairro São Cristóvão horários sete horas da manhã nove horas da manhã três horas da tarde ou às sete horas da noite. O telefone pra você entrar em contato agora é vinte e um nove oito dois nove quatro oito meia dezessete Atenção para os endereços dos santuários no estado do Rio de Janeiro Rua do Bom Fim trezentos e cinco São Cristóvão Estrada Santa Maria setecentos e sessenta e quatro Vila Nova Campo Grande Rua Otávio Tarquínio oitocentos e oitenta e quatro Centro Nova Iguaçu Rua Barão do Piabanha cento e sete Centro Paraíba do Sul em cima da Caixa Econômica Avenida Marechal Floriano cinquenta e seis Centro Avenida Teixeira de Castro cento e trinta e três Bom sucesso Informações pelo WhatsApp vinte e um nove oito dois nove quatro oito meia um sete Reino dos Céus uma igreja forte Céus 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 Legenda Adriana Zanotto